Agora você vai conhecer um projeto de extensão da UEL que desenvolve atividades culturais em colégios estaduais lá de Londrina. A visão de um ambiente escolar como lugar de pertencimento e vivência é um dos pilares do projeto de extensão da UEL Praxis Itinerante. O objetivo é desenvolver atividades culturais multidisciplinares em conjunto com o ambiente escolar, valorizando a diversidade e a superação de estigmas. Há mais de um mês, os integrantes do Praxis vêm desenvolvendo ações no Colégio Estadual Tiago Terra, na zona sul de Londrina. A gente já está desenvolvendo, já fez um mês, um mês e uma semana, um cursinho no período noturno e agora a gente está conseguindo desenvolver atividades culturais em parceria com o colégio e com os estudantes. Então a gente já teve oficina de grafite, oficina de cultura e internet, onde eles puderam fazer vídeos e depois a gente editar. A gente trouxe o menor NPR, que é um MC aqui da região, que construiu a Batalha da UDV, que é a Batalha do União da Vitória, para lançar o livro dele, que chama Poesia 043, um livro independente. Então a gente conseguiu trazer ele para trocar essa ideia com os adolescentes, mostrando outros caminhos para você seguir. Uma das atividades desenvolvidas foi um minicurso de grafite, em que os estudantes do colégio, os integrantes do projeto e o grafiteiro Gonza pensaram em uma arte baseada na literatura, em um poema do rapper menor NPR. Rapper e poeta, menor NPR foi estudante do colégio Tiago Terra e é uma inspiração para os jovens locais. O artista acabou de lançar o livro Poesia 043, que reúne poemas autorais independentes, dentre eles um bem especial, Degraus, inspiração para o grafite, que agora deixa o colégio mais colorido e diverso. Para mim é uma satisfação enorme poder ter um poema meu representado em forma do grafite, que o grafite também faz parte dos elementos do hip hop, porque meus poemas... Eu comecei fazendo poesia inspirado no hip hop, porque eu também faço rap, gravo minhas músicas, então está tudo ligado, tem tudo uma ligação e uma satisfação enorme na escola que eu estudei. Há vários anos atrás, hoje eu estou voltando aqui como escritor, poeta e sendo homenageado com o grafite, que foi inspirado no meu poema. Outra atividade desenvolvida pelo Praxis foi uma oficina de boneca negra artesanal, chamada Azuri, ministrada pela mestranda em ciências sociais e bonequeira Luciane dos Santos, que pela confecção das bonecas trabalha a identidade e representação da cultura negra. Nós sabemos que somos 56% da população que se autodeclara negra e, no entanto, a indústria brasileira fabrica em torno de 12% apenas de bonecas negras. Então, já que a indústria não faz, nós fazemos, porque é muito importante essa representatividade. A boneca negra é importante para nós, enquanto pessoas negras, porque nós nos vemos de forma bela. Isso é muito importante, não pode ser qualquer boneca, não pode ser uma boneca estereotipada. E também é importante para a criança branca, porque quando uma criança cuida de um corpo que representa um corpo negro, o que nós fazemos com essas bonecas? As crianças brincam, não só crianças, adultos também. Brincam, conversam, contam seus segredos. Quando uma criança branca faz isso com uma boneca que representa um corpo negro, ela tende a ser menos racista, porque ela vai aprender brincando que o corpo negro também é digno de carinho, é digno de afeto, é digno de atenção. Para a direção do colégio, receber um projeto de extensão da UEL é uma troca de saberes, em que todos os envolvidos podem aprender uns com os outros. É muito importante recebermos no colégio a universidade, receber os estudantes, estagiários, e a parceria com o projeto de extensão também, porque agrega muito para a nossa comunidade. A comunidade escolar precisa dessa parceria, trazer esse novo olhar e outros projetos que, às vezes, durante a grade, a gente não consegue suprir todas essas demandas. Quanto mais fundo você descer, maior sua chance de encontrar a pedra rara que te dará o alcance, que te fará prosperar e mudará a sua vida.